Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer E eu conheci no Mandelão Tava com a lata na mão, sentando com o bucetão Tava com a lata na mão, sentando com o bucetão Tava com a lata na mão, sentando com o bucetão O nome dela é Patrícia Que adora sentar na pica Que adora sentar na pica Que adora sentar na pica O nome dela é Letícia Que adora sentar na pica Que adora sentar na pica Que adora sentar na pica O nome dela é Rafaela Que adora sentar no Mandela Que adora sentar no Mandela Que adora sentar Eu tô loucão de bala Ela também chacoalhando a garrafa de água Colorida, nós balança a água E ela balança a bunda Nós balança a água E ela balança a bunda Nós balança a água E ela balança a bunda Nós balança a água E ela balança a bunda Tava com a lata na mão, sentando com o bucetão Tava com a lata na mão, sentando com o bucetão Tava com a lata na mão, sentando com o bucetão Tava com a lata na mão, sentando com o bucetão Tava com a lata na mão, sentando com o brucetão O nome dela é Jennifer